Na região Nordeste Mineira, uma ação foi deflagrada para cumprir a prisão temporária de três investigados pela prática de roubo. Trata-se da Operação Xespírito. O que é isso, minha gente? Desencadeada em Almenara. O que é Xespírito, hein, Alessandra? É Xespírito? Ô, Nico, a gente fez uma... Xespírito, assim, não sei exatamente a pronúncia correta, mas a gente fez uma pesquisa rápida aqui, o Vitor fez uma pesquisa rápida aqui pra gente. Tem alguma coisa envolvendo investigação, aquele investigador famoso lá, é... Eu perdi o nome dele aqui agora, é um investigador famoso, alguma coisa desse sentido aí, mas vai no sentido de investigação. Então, o que que acontece, Nico? Foi um caso, sim, na verdade, um crime revoltante que provocou essa... a realização dessa operação. Um casal de idosos, Nico, olha pra você ver a situação. Um casal de idosos, durante a madrugada, eles teriam sido feitos reféns dentro da própria casa deles, por três homens, aliás, por quatro homens, um deles menor de idade. Esse casal teria sofrido, inclusive, agressões físicas, além das várias agressões psicológicas que, né, vem aí junto com esse crime. Eles foram pra esse local, fizeram esse casal refém, pra roubar a casa desse casal. E o pior, me pasme, o filho, o filho desse casal estaria envolvido nesse crime, possivelmente seria um dos articuladores dessa situação, conforme tá sendo feita aí a investigação da polícia, conforme afirmou a polícia. E aí, durante o tempo em que eles ficaram lá, eles conseguiram, né, levar alguma coisa. E, assim que a polícia civil tomou ciência da situação, foi montada, então, nessa operação. Foram 12 policiais civis envolvidos nessa operação, que culminou na apreensão de materiais. E também desses três homens, que agora estão aí no sistema prisional e vão ter que dar explicação de como isso aconteceu, qual seria realmente o envolvimento desse filho, né, e olha pra você ver, Nico, um filho premeditar um crime contra um casal, Nico, de senhores, né, não foi divulgado, inclusive, a idade pela polícia desse casal, mas foi falado que era um casal de pessoas um pouco mais idosas. Então, é isso, olha pra você ver aonde que vai a crueldade do ser humano. Mas que bom que a polícia agiu e já colocou aí esses homens, né, pra serem investigados, exatamente como que foi, o que que foi e de que forma foi. Pois é, Alessandra, e o nome, né, que eu falei, é, Chespirito, é Chespirito? Chespirito remete a Shakespeare. Olha que onde que nós chegamos. Mas aí passou Shakespeare pro México, né, os meninos me contaram aqui, é do Bolonhas, né, vocês estão acompanhando a concorrente, né, é o Chespirito, Chespirito. Ela quer falar lá, 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 ela tá assustada, ela quer falar, ó, 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 lá vem, ó. Eu acho que, segundo a nossa pesquisa aqui, o nosso, a nossa Barça, esse termo Chespirito tá mais ou, mais voltado pra questão do Sherlock, Sherlock Holmes, acho que é essa a mesma pronúncia. É, Sherlock Holmes. É, aquele investigador famoso, aquele investigador famoso. A sua fonte é a Barça, a minha Barça, que é o Lamonnier, ele falou que é Shakespeare. No final das contas, o que vale é que a operação chama Chespirito, cumpriu prisão temporária, três investigados por roubo e foi em Almenara. E o recado tá dado, Alessandra.